Música 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 Carlos Pinheiro Este é o cara Da filmagem de Mojiguassu Tamo junto, Carlão Tamo junto, hein Falou, Hugo E aí, mestre Joia O que é? Cerveja? É, o chope artesanal O que tem de diferente desse chope? Aqui a gente tem um puro malte E não tem adição de milho Ah, entendi E bem gelado ainda Que ótimo Legal Qual é o seu nome? Gislaine Então, a Gislaine está aqui Dando apoio na cerveja Hoje Depois tem amanhã Depois tem domingo E tem o palco Luar de Sertão Aí vocês compareçam Aqui na festa De tradições nordestinas De Mojiguassu E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.